Mandala de proteção, você mesmo deve fazer e você dá conta, porque eu vou te ensinar. Amados, nós devemos deixar a nossa fotografia circulada pelos nossos amparadores. E quando qualquer emergência surgir, a gente imediatamente lembra da Mandala. Então, vou te falar aqui, no meu caso. No meu caso, eu coloquei aqui, eu coloquei uma foto dançando, isto é, alegria, com as fitas dos orixás, em todas as cores. Porque você deve colocar uma foto sua alegre, feliz, dançando, é alegria, espantando todas as dificuldades, todos os males. Então, como Ogum é meu pai, então eu coloquei bem aqui em cima da minha cabeça. E mãezinha Iamanjá também, minha mãe, coloquei bem aqui. Como o paizinho Tomé, meu mentor espiritual que me carrega nos braços. E Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. E eu moro no Brasil. E o paizinho Tomé é devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Então, eu coloquei aqui, assim. Mas eu tenho também outros amparadores, certo? Eu tenho a Cigana Malvina, o Cigano Floresberto, a Matriarca Jurema, o Neguinho do Pastoreio. Eu tenho o Cacique Arueira da Amazônia, o Marinheiro. São vários. Você pode fazer para todos os seus mentores espirituais, né? Mas, pelo menos, os principais você deve fazer. E é fácil, viu? Isto aqui, você vai aonde faz adesivo, pede as fotos que tem na própria internet, manda fazer as fotos, depois coloca. Simples assim. Não tem erro. Vai onde tem madeira, manda cortar a mandala e cola. Isso até uma criancinha faz, não faz? Até uma criancinha. E deve ser você que deve fazer. Porque tem que ser com a sua energia espiritual, com o seu amor. E vai até que você gosta. Pode até no futuro virar uma profissão. Porque mandala todo mundo gosta. Você pode até fazer para outras pessoas, não é verdade? Gente, faça, viu? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.